Os alunos de Engenharia e Arquitetura da UFPR receberam medalhas pelos bons resultados conquistados nos Jogos Universitários Engenharia das 2013. Os estudantes ficaram em terceiro lugar geral na competição e foram os únicos a pontuar em todas as categorias. Foi um orgulho, principalmente no ano que o C7 estava com a diretoria da Liga, com a presidência da Liga. Então eles que organizaram tudo, eles que foram os responsáveis por tudo que aconteceu nos Jogos, por todos os atletas e todos os nossos resultados também. Participaram do evento alunos de universidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. O objetivo é incentivar a prática de esportes. 76% dos últimos medalhistas olímpicos norte-americanos vieram da universidade. Então é uma prova de que não é porque você entrou na universidade que você tem que parar de fazer esporte. Até partindo para a parte da saúde, eu acho que é o principal que a gente vê. O pessoal não pode ficar só em sala de aula sentado, que é o que hoje em dia mais acontece. O reitor Zakiaki Alsobrinho acompanhou a entrega de medalhas e apresentou propostas de ampliação da infraestrutura para a prática de esportes na universidade. Temos projetos com pista de atletismo, quadras esportivas, com suporte até financeiro para essas atividades dentro da universidade. E também um trabalho dos departamentos que podem atender a área da saúde, a área da fisiologia, da nutrição, o próprio departamento de educação física. Nós queremos mobilizar todas as áreas acadêmicas para dar um suporte ainda melhor a essas atividades esportivas na universidade. Os Jogos Engenharíadas levam benefícios para os lugares onde são disputados. Neste ano, o evento foi em Campo Largo, que viu a cidade ficar bastante movimentada. O evento trouxe para Campo Largo uma movimentação econômica nunca vista pelos comerciantes locais. E teve a arrecadação de 7 toneladas de alimento que foram doadas para provopar no município. E também ocorreu a doação de um placar eletrônico para o ginásio principal, que vai permanecer no município em doação da Liga Esportiva das Engenharias do Paraná para o município de Campo Largo.